Pessoal, tudo bem? Estamos aqui com essa queridinha do pessoal aí, né? Balfeng V17 Pro. Novinho aqui, tá? Zerado. Só pra mostrar pra vocês uma coisa. O colega me perguntou, tá tendo muitas dúvidas aí, porque tem um monte de 17 Pro, 17 isso, 17 aquilo. Então, gostaria de lembrar o seguinte. O 17 Pro, verdadeiro mesmo, sem ser fake, é esse, com o display todo colorido, não é preto, é esse aqui, tá? Segundo, o 17 Pro, verdadeiro, com o GPS, ele tem esse ícone aqui, ó. Não sei se dá pra você ver aqui, ó. Tá vendo a anteninha do GPS, ó? O símbolo da anteninha do GPS aqui, ó. Olha ela aqui, ó. Tá vendo? Tá dando pra ver? Então, esse é o original. Tem esse ícone aqui em cima do GPS. Display todo colorido. Tem alguns aí, ah, 17 Pro, não sei o que. Se não tiver esse design, e não tiver esse ícone aqui, ó. Que aqui dentro fica a anteninha do GPS, é outra versão que eles tentam ficar empurrando aí. Então, atenção pra esse detalhe, ok? Um abraço.